Oi gente, você tem dificuldade no espaço do seu trabalho? Você fala, ai Wilson não tem mais plantas porque não tem mais aonde pôr. Então assista esse vídeo. Assista esse vídeo e vocês vão aprender que com isso aqui, muito simples, muito simples. Em um outro formato, vai te dar um espaço. Nessa circunferência aqui que tem aproximadamente um raio de 40 centímetros, você vai pôr plantas daqui que ocupariam no mínimo 2 a 3 metros. Então não percam esse vídeo, esse vídeo aqui eu sei que é muito orientador, né? Vai olhar e vai fazer igual, não tem problema, faça direito, ensine quem está aí do outro lado da telinha a fazer, mas fazer direito as coisas, tá bom? Com isso aqui você vai ganhar espaço, ainda vou dar umas dicas de como você manter umidade ambiente para as suas plantas que estiverem penduradas aqui. Tá bom? Não curtam esse vídeo, assistem ele até o final, tá ok? Fiquem com Deus e vamos lá, vamos caricar o pau. Eu vou arrumar aqui e vou mostrar desde o início como eu fiz e como vai ficar e para que serve e como você vai ganhar muito, muito, muito espaço dentro do seu equidário. É um vídeo que eu ainda não vi na internet, eu não vi ninguém mostrar isso, como fazer, como usar e como você pode deixá-lo pendurado com muitas plantas penduradas. Podem ser orquídeas, podem ser as suculentas, pode ser o que for, basta usar a imaginação. Tá ok? Então não percam, é imperdível. E já já eu volto mostrando para vocês como vai ser feito esse nosso tubo aqui. Tá ok? Fiquem com Deus e para quem faz vídeos, assista e aprenda alguma coisa. Como sempre, querendo ajudar vocês, eu vou fazer um porta-plantas aqui, um pendurador de plantas para ajudar você que não tem espaço na sua residência, às vezes tem uma varanda e não tem como sair pendurando, eu vou ensinar vocês a fazer um lugar onde vocês podem pendurar as suas orquídeas, ganhando espaço e tendo uma quantidade boa de plantas para pendurar ali. Então, o que que acontece? Essa aqui é uma tela de arame, quadriculada, tem um metro aqui, tem um metro e ela é vendida num depósito e ela tem 50 centímetros de largura e eu comprei um metro. O que que eu vou fazer com ela? Eu poderia fazer uma tela quadrada, colocaria uma moldura ao redor aqui e faria um quadrado dela assim, um quadrado dela para vocês pendurarem. Mas eu vou fazer o famoso canhão, o tubo, para mostrar para vocês como é que se faz. O que que acontece? Está vendo? Ela tem várias pontas aqui, foi o corte dela. Eu dobrei uma para baixo, vou encaixá-la aqui ó, vou encaixá-la aqui no primeiro dente aqui, a filomena não pode ouvir minha voz que ela já começa e vou dobrar aqui ó, vou dobrar ó, estou dobrando aqui e já fechando meu tubo com esses que eu dobrei e fiz um encaixe. É um vídeo muito simples, mas vai ajudar muita gente, muita gente mesmo a ganhar espaço nos seus orquidários. aqui ó, estou dobrando aqui e estou fazendo, ah eu vou falar, Wilson, mas para que esse negócio aí? Vocês já vão saber para que que é, só um minutinho, que aqui a gente faz para ajudar vocês. Pronto, fiz um tubo, fiz um tubo, correto? Ó, é um tubo, agora pego um pendurador de quatro pontas que eu fiz aqui de arame e coloco ele aqui, bem dividido, bem dividido, posicionando ele nas posições corretas, para que ele sustente o meu, o meu tubo, mandou ele aqui e pronto. Eu posso pendurá-lo na minha varanda, na minha varanda. Ah, Wilson, mas o que que eu vou fazer com esse tubo aí? Ah, vocês querem saber o que que é para fazer com esse tubo aqui? Eu vou mostrar para vocês. Digamos, vocês tem, como eu aqui ó, meio vasinho, uma rodriguesa cheia de caixinho, eu penduro ela aqui, eu tenho uma tilânsia, barrada no toquinho, eu penduro ela aqui. Eu tenho outra tilânsia, eu penduro ela aqui. Aí vamos girando, né, vamos girando, vocês vão ver como vocês vão ganhar espaço. Deixa eu arrumar, isso aqui que está um pouquinho fora de posicionamento. Deixa eu seguir um pouquinho, um pouquinho para cá. Pronto, agora sim. Aí o que que acontece? Eu pego aqui, vamos pôr, vamos pôr essa aqui ó. Eu tenho uma encíplia, uma rodada no toquinho, eu penduro ela aqui. Eu tenho outra encíplia, essa aqui eu tenho que tomar muito cuidado, está cheia de açúcar ó. Ó, uma tabuinha, vamos olhar. Eu penduro, eu vou girando e penduro ela aqui. Fora outras que eu poderia pegar aqui mais uma dezena e sair pendurada aqui. Olha quanto espaço eu ganhei. Olha quanto espaço, ó, escondido. Olha quanto espaço eu ganhei. E essa peça aqui vai ficar pendurada assim. Olha, ele pode ficar pendurado aí. E vocês ainda tem muito espaço aqui para colocar toquinhos menores. Deixa eu pegar mais algum aqui, vai. Para mostrar para vocês. Vamos pegar isso aqui ó. Um oncídio púmulo, soltando haste floral. Logo teremos flor aqui ó. A hastezinha floral dele aqui ó. A hastezinha. Eu vou pendurando aqui nesse bão aqui ó. Aí. Então, muito simples de se fazer. Ó, não precisei de nada. Ele já vem cortado. As pontas eu dobrei para dentro. Trancei, ele já formou o tubo. Eu só coloquei um pendurador de quatro pontas. Agora eu poderia, eu posso pendurar na varanda. Eu vou colocar aqui no mínimo umas vinte plantas. Num tubo de cinquenta centímetros por um metro. Conforme ele circunda assim, ele vai dar uma circunferência aqui de uns quarenta, quarenta e cinco. Que dá muito grande. Se vocês acharem dessa tela com um metro, um metro e meio, tamanho do tubo. Vocês podem colocar ela num canto ali. E sair pendurando plantas. Tá bom? Como eu posso fazer com ele. Vou mostrar para vocês. Isso aqui ó. Aí ó. Olha na parede aí. Tá vendo ó. Moldura de madeira. Depois eu preguei ela toda na lateral aí ó. Ó. E fiz isso com a mesma tela ó. Essa é mais fininha ainda. Essa é mais aberta. Essa é mais aberta. Mas olha como fica. Olha como fica. Um jeito de vocês ganharem espaço no orquidário de vocês. Como vocês podem fazer não só um. Como vocês podem fazer três, quatro. Entendeu? E podem pendurar suas plantinhas aí. Aqui. Digamos assim. Você tem um. Aqueles vasos. Meia aculha. Também dá para pendurar aqui. Entendeu? Então. Gente. Era isso que eu queria mostrar para vocês. E ajudar vocês a ganhar espaço. No orquidário de vocês. Com um pedaço de tela de arame. Essa tela aqui num depósito. Aqui num depósito pequeno. Que está mais caro. Ele custa dez reais o metro. Mas olha. Olha o quanto ele me ajuda. No meu orquidário. Caso eu tivesse. Uns quatro ou cinco assim pendurados. Eu não teria aquele montão de plantas. Precisando de um espaço muito grande. Eu penduraria. E uma. Uma. Ajudaria a outra. Com umidade ambiente. De uma forma eu regasse todas. As plantas já estão. Uma ajudando a outra. Liberando umidade. E misturar as folhas. Aquelas gotículas que ficam enviadas. Elas vão evaporando. E vai umedecendo esse tubo. Como vocês também podem fazer. Lembra que eu fiz um tubo. De tela de plástico. Cheio de espalho. Vocês podem fazer um dessa grossura assim ó. Eu não sei como é que está. Assim ó. Dessa grossura assim. No comprimento dele aqui. Pendura ele aqui no meio. Cheio de espalho. Conforme você rega. Aquele espalho que vai ficar molhado nesse tubo do meio. Vai liberar umidade. Para todas as suas plantas. Na parte aqui ó. De dentro aqui ó. Sem ter contato com a planta. Sem ter contato com a planta. É só pendurar um outro. Pode ser até de arame mesmo. Mas eu aconselho fazer aquele de plástico. Com aquela tela plástica. Encher de esfagme. Pendura ele aqui no meio aqui ó. Conforme vocês rega essa aqui. Aquele esfagme vai ficar todo molhado aquele tubo. Não vai ter contato com a planta. Mas conforme ele vai evaporando. O vapor daquela água que sai dele. Com o calor. Vai umedecer todo esse ambiente. Desse tubo. Deu para vocês entenderem? É uma dica de ouro para vocês. Mantém em umidade ambiente. Tá ok? Fora as plantinhas que vocês vão pendurar ao redor. O tubo ficará no meio. Cheio de esfagme. Tá ok? Então é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. A ganharem espaço. A aprenderem. A ter um sistema de umidade ambiente. Colocando esse tubo no meio. Cheio de esfagme. Conforme esse tubo vai ficar encharcado. Ele vai evaporando aquele. Aquela água. E o vapor daquela água. Vai pegando todinho. Nas plantas. E mantendo um ambiente muito gostoso. Para essas plantas. Principalmente. 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 Para micro orquídeas. Aqui dá para pendurar. Sei lá. Umas. Quarenta. Cinquenta. Micro orquídeas. Aqui. Eu estou colocando. Partes grandes. Plantas grandes. Aqui. Mas vocês podem fazer desse tubo. Só para pendurar micro orquídeas. E fazer um tubo interno. Aqui ó. Não precisa ter da grossura desse. Se não. Se não gastar muito de esfagme. Pode ser um tubinho desse tamanho. Mas desse que tenha o mesmo comprimento de cinquenta centímetros. Deixa ele pendurado ao meio aqui. Conforme vocês regam. Aquilo vai manter umidade. Para todas essas plantas. Tá ok. Então é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. Porque esse é o meu intuito no canal. Ajudar sempre você. A gastar pouco. E ter. Um grande sucesso. Tá ok. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. E já sabem né. Quando. Se puderem me ajudar. Vocês já sabem como. Porque eu falei que não vou mais pedir. Não vou mais pedir. Tá bom. Fiquem com Deus. Vamos dar uma próxima. Se Deus assim. Nos permitir né. Porque. A gente depende dele. A cada dia que abrimos os olhos. Pela manhã. E agradecer a Deus. Foi mais um dia de vida. E estamos aqui. Tentando passar para vocês. A verdadeira orquidofilia. Simples. Que dá sucesso. Tá aqui ó. Tá tudo aqui. Tá bom. Então. Hoje. Até a próxima. Valeu gente. Tchau tchau. Tchau tchau.